Ele traz alegria ao triste Que sem forças já desanimou Ele amou esse mundo perdido Tanto amor Ele um dia nos deu Ele é o consolo do aflito Oprimido e carente de Deus É assim que Deus faz É assim que Deus faz Quando tudo parece ter fim Ele chega trazendo sua paz Seu poder não mudou Permanece fiel Porque choras teu pranto Levanta a cabeça Confie em Deus Ele é antes que o mundo existisse Ele é o princípio e o fim Ele faz acalmar tempestades Quando as ondas rodeiam a mim Ele cura toda enfermidade E ressuscita os mortos até Aos que estão a vagar no caminho Reanima e aumenta a fé É assim que Deus faz É assim que Deus faz Quando tudo parece ter fim Ele chega trazendo sua paz Seu poder não mudou Seu poder não mudou Seu poder não mudou Permanece fiel Ordem com o que chorar É assim que Deus É assim que Deus faz Quando tudo parece ter fim, ele chega trazendo sua paz Seu poder não mudou, permanece fiel Porque choras teu pranto, levanta a cabeça, confia em Deus Porque choras teu pranto, levanta a cabeça, confia em Deus